Eita! Fundo 3, com Wesley, os teclados é só alegria! Caminhei sozinho pela rua Falei com as estrelas e com a lua Deitei no banco da praça, tentando te esquecer Adormeci e sonhei com você No sonho você veio provocante Me deu um beijo doce, me abraçou E bem na hora H, no ponto alto do amor Já era dia, o guarda me acordou Seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente Sou um cara carente Dormi na praça, pensando nela Seu guarda, seja meu amigo Me bata, me prenda, passa tudo comigo Mas tu me deixe ficar sem ela Chega mais gatinha, com essa e os teclados Caminhei sozinho pela rua Falei com as estrelas e com a lua Deitei no banco da praça, tentando te esquecer Adormeci e sonhei com você No sonho você veio provocante Me deu um beijo doce, me abraçou E bem na hora H, no ponto alto do amor Já era dia, o guarda me acordou Seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente Sou um cara carente Sou um cara carente Dormi na praça, pensando nela Seu guarda, seja meu amigo Me bata, me prenda, passa tudo comigo Mas tu me deixe ficar sem ela Seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente Sou um cara carente Dormi na praça, pensando nela Seu guarda, seja meu amigo Me bata, me prenda, passa tudo comigo Mas tu me deixe ficar sem ela É paixão demais